Realizamos o evento de número 270, temos aprendido muito, vivido grandes momentos e sobretudo construído uma rica rede de relacionamento. O foco principal e sempre será a nossa equipe, mas com o passar do tempo descobrimos que isso poderia ser muito útil para os nossos clientes e agora abrimos para a própria sociedade. A previsão agora é de realizarmos mais quatro eventos esse ano, onde o próximo será com o monge tibetano como nós fizemos no ano passado, que foi o maior público e fizemos isso no auditório da Livraria Cultura. A vantagem desse quadro é que ele oferece ao cliente usuário a melhor tecnologia, com o menor gasto de espaços, com um tempo mínimo de manutenção. Então você tem uma operação muito mais confiável, porque nossos quadros atendem as normas internacionais que diz respeito à segurança das pessoas e dos equipamentos. Então o investimento que você vai fazer para ter retorno e ter continuidade na linha de produção, esses painéis garantem essa operação mais longa e ampliada. Saímos de um grande sucesso, que foi o São João, onde você sabe que nossa marca foi uma das mais procuradas e praticamente zeramos com todo o estoque. E viemos participar dessa feira, apesar de ser uma fora de época de venda de queijo reino, mas mais uma vez a Milano participa não só do São João, como no Natal, mas também de outras épocas. Nós estamos presentes e eu acho que é isso que faz a gente conseguir a liderança de mercado que nós temos hoje. Ter um programa de rádio na Rádio Metrópole é uma das coisas mais deliciosas do mundo, porque, sobretudo, essa minha proposta de fazer que as pessoas entendam que religião não é importante, o importante é religiosidade e é se buscar nessa religiosidade a alegria de ser feliz e lá esse espaço é garantido. E o mais interessante nesse processo todo é que a interação, ela é automática, a pessoa está ali com o seu momento angustiante ou então com o seu momento de alegria, então quer passar aquilo na hora. Isso é fantástico. Dá sempre a nós a certeza de que estamos alcançando alguns corações. Nós temos aqui os cursos de administração, pedagogia, que já é o primeiro curso desde 1967, turismo também é um curso aqui, é o primeiro da Bahia, e mais dois cursos de nível tecnólogo, esses dois cursos também integram o nosso elenco de cursos ou de faculdades. E dentro desses cursos nós temos o curso ou a faculdade da maturidade. Nós estamos começando, na realidade, aqui uma segunda loja em Salvador, que é a Info Mais Foto, que já temos lá no Paralela. Essa loja, ela é a nossa loja modelo, porque é uma loja que vai trabalhar também com fotografia e suprimir de informática, que a gente já trabalha há algum tempo, e esperando que aqui, que é um shopping novo, um shopping que realmente está com boa fluxo de gente, aqui de pessoas, a gente possa realmente fazer bom negócio. E a nossa tradição é tratar bem o cliente, é fazer com que o cliente se sinta satisfeito, e produtos bons e com preço competitivo. O que nós trouxemos para essa loja de novidade aqui é o estúdio, o estúdio fotográfico, com quick book, com uma série de outras coisas de fotografia, para que as pessoas venham e tenham emoção, que é fotografia acima de tudo, emoção. Nós tivemos a felicidade de ter aqui no Shop Bela Vista, ser, na realidade, a primeira loja do shopping. Você entra, à direita está a Info Mais Foto, à esquerda está o Banco Itaú. Então, estamos bem aqui, que é muito bem localizada.